O que é o Vasco e o Novo Horizontino? Um atleta tão novo, um atleta de muita qualidade e que já é maduro o suficiente para vestir a braçadeira de capitão do Vasco. Tinha Thiago Rodrigues, tinha Marlon Gomes, tinha Figueiredo, tinha muitos outros atletas que poderiam estar com a braçadeira. Mas no caso, no momento, o Jorginho deu a braçadeira de capitão para o Andrei, que tem apenas 18 anos e com certeza será uma das maiores promessas, um dos maiores destaques da nossa base, mas uma partidaça que ele fez ontem comprovando que é um grande jogador. E além dele, outra informação sobre a partida de ontem é sobre o Sarrafiore. Sarrafiore que teve uma lesão há um ano, ele teve uma lesão no ligamento cruzado do joelho e não entrava em campo desde o ano passado. Na ocasião, ele foi substituir o Marquinhos Gabriel no jogo contra o Confiança em Sergipe e acabou se lesionando. Ontem, voltou para campo. As comparações dizem que ele estava até um pouquinho mais forte e, de fato, parece ter ganhado um pouco de massa muscular nesse período que ficou afastado dos gramados e, através das redes sociais, o Sarrafiore se posicionou e demonstrou bastante alegria de estar retornando ao campo. Ele disse o seguinte, No caso, o Enem Cruz Maltino e mandando alguns outros recados. Se você quer dar uma olhada, corre lá nas nossas outras redes sociais que a gente deixou todos os detalhes por lá. Mas o Sarrafiore muito feliz de estar retornando aos gramados. Sempre foi considerado uma grande promessa. Vestiu a camisa do Inter e também, lá no Internacional, era considerado uma grande promessa. Um argentino de bastante qualidade. A gente torce que nessa reta final ele possa ser uma peça importante para o gigante.